Jyotisha no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Thiago Namastê GOOOOOOOL 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 óptimo mas eu não vou fazer de novo não Well, acabamos de assistir Santos de todos os gols mais de 12 mil e 500 gols agora quem dão bola é o Santos o Santos é o novo campeão bom l's sei lá deu-lá desde o Pelé que marcou mil desses 12 então parece que o Santos é o maior o time que tem maior número de gols marcados da história do mundo o que nos traz é o nosso amigo Bravo houve ali no início do filme uma tentativa do Mercúrio aparecer com o signo de gêmeas a ideia de jogo, etc mas o fundamental é algo da competição mas a ideia não é que é do esporte o jogo é porque o futebol é um esporte tão avassalador tão cara, fora do padrão de todos os outros jogos de bola contemporâneos, etc e porque ele tem uma capacidade de, talvez não em termos de dinheiro mas em termos de população ser o esporte mais impressionante do mundo junto com a Olimpíada provavelmente o evento mundial que mobiliza mais coisas em termos de esporte é a Copa do Mundo de futebol o que isso tem a ver com o Orarro? O Orarro ele adora as coisas que são Guinness Records O Orarro ele adora as coisas que fazem as pessoas ficarem obsessivas completamente vidradas completamente dentro daquele momento onde mais nada existe apenas um borrão na câmera então mas só o Orarro não é o bastante para descrever isso tudo é também importante ter um Orarro aonde? O Orarro ele teoricamente fica muito forte em aquário que é o lugar onde grandes massas se encontram e se congregam nos estádios de futebol parece que o ascendente do Brasil da época da Constituição de 88 também é aquário mas isso já é um outro papo na época da eleição fui ver mas O Orarro em aquário traz essa capacidade do fascínio de grandes massas de grandes hordas porque tudo que é mais gigantesco que ainda existe materialmente é aquário depois peixes a matéria já era então uma outra coisa que é muito relevante nesse nesse filme é a ideia da presença do jogo né quem controla a ideia desse jogo como jogo de diversão sim é Buda é Mercúrio então nesse nosso mapa do Diotschi aqui desse vídeo no Diotschi no cinema nós temos uma conjunção de Mercúrio e Orarro os dois ficam bastante fortes em aquário aí eu não vou entrar tanto na questão das Nakshatras aqui porque não cabe mais é isso daria em termos de casas provavelmente uma casa 3 ou uma casa 11 mas o fundamental da gente é entender essa relação do que acontece quando Orarro e Mercúrio ficam juntos elas a princípio ficam muito fortes faria sentido isso porque tem a ver com uma questão da atividade física do esporte o ascendente desse filme é a Ares e essa conjunção está na casa 11 que é a casa mais forte de todos o próprio estrutura do Santos que é muito específico é muito simbólico disso que é preto e branco zebrado que é a característica do Orarro pelo menos aqui eu acredito que seja a cor do Orarro envolve muito esse padrão zebra em movimento muita questão acabou de passar o padrão Orarro se é que a gente precisava dessa demonstração mas esse aspecto do movimento muito rápido do movimento muito decisivo e do alto grau de frustração é muito importante da característica do Orarro de ser aquele fascínio do que pode existir e que quando não existia um bilhão e quando não existe cara ele é pior do que dez trilhões essa angústia do zero a zero que o Pelé fala que pelo menos possa ser cinco a cinco mas que a pessoa que veio aqui não saia daqui com zero a zero Deus pelo menos um empate de quatro a quatro e a característica do Pelé sendo o maior artilheiro provavelmente da história mais de mil gols um negócio absurdo também tem essa característica rarroniana com a imagem dos santos que é tudo branco e uma cabeça preta o contraste muito evidente do branco e do preto na época dele eram seis pretinhos eram seis pretinhos tudo bem então a conjunção do Orarro com o Mercuro ele faz com que tudo na vida o objetivo seja aquilo dos sentidos os dois são bastante rajásicos isso faz com que da mesma forma que a conjunção do Orarro com o Vênus é uma conjunção bastante rajásica talvez talvez a conjunção mais rajásica que exista seja do Orarro com o Mercuro eu sei que muita gente vai dizer que o Orarro é Tamásico etc e tal mas em termos de excitement em termos de ansiedade em termos de agitação em termos de obsessão chacoalhei aí em termos de um monte de inquietação o fato do Orarro estar misturado com o Mercuro é muito evidente e isso faz com que toda necessidade da pessoa saber se o Santos se o Corinthians se o Flamengo se o Barcelona esse cara não importa ganhou o jogo que é aquela história de segunda-feira depois do clássico ver o que aconteceu então o comportamento do Mercuro ele traz essa ideia de que o jogo a diversão é a coisa mais importante da vida o Orarro por si só não tem essa predileção a importância dele é a predileção pelaquilo que é completamente explosivo e obsessivo isso pode se dar de várias formas e no caso do jogo essa conjunção com o Mercuro é muito importante então se você não viu no cinema a gente acabou de sair eu acho que foi a última sessão a gente é a gente veio ver o Kardec mas bom a gente achou que veio ver o Kardec mas que seja tem ainda o Kardec e a Ladin aí na lista pro mês de maio se você ainda não viu os outros vídeos da gente no Diotes no Cinema tem os de Netflix tem os de Cinema você vê aí na nossa playlist do Diotes no Cinema se você tiver interesse em estudar Diotes com a gente vem pro Relógio do Karma que é o nosso curso full-line de Diotes que em breve vai ter mais vídeos aí no ar sobre isso também mas de qualquer forma tem o formulário aí na descrição tá bom então grato por compartilhar esse momento não deu pra gente fazer com atrás com o banner porque ele já desapareceu mas temos aqui tudo bem que tem bastante de Vênus ali naquele dali também mas que seja já tem um orarro aí pipocando ali de alguma forma falou pessoal até o próximo filme Namastê Calma com o Karma aprenda Diotes e viva uma vida mais esclarecida e iluminada Quer marcar a sua sessão? Escreve pra thiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá Namastê Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho mantenha ele ligado e Namastê Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê E aí